Alice Munro, classe a mais. Em 2013, uma canadense ganhou o prêmio Nobel. Alice Munro. No Canadá, ela é comparada ao Anton Tchekov, um famoso contista. O Nobel deu o prêmio para ela, a justificativa foi que ela era uma mestre dos contos contemporâneos. Ela ganhou o Nobel de Literatura por ser uma mestre em contar histórias curtas, contos, basicamente. Eu li A Vista de Castle Rock e O Amor de uma Boa Mulher. A Vista de Castle Rock é interessante, que conta a história da imigração da Escócia para o Canadá. É bem interessante, ela vai contando através de diversas histórias curtas, através de diversos contos, a história da família dela, até chegar nela. O Amor de uma Boa Mulher é um péssimo título. Eu odiei o título. É um livro que eu nunca teria lido se ela não fosse ganhadora do Nobel. Só que os contos são muito bons, eles têm uma temática um pouco mais feminista. Mostrando um pouquinho do poder das mulheres. No Amor de uma Boa Mulher, tem um conto em particular que eu gostei muito. Que é um conto que fala sobre uma mulher que abandona os filhos para ficar com um amante. E por que eu gostei muito desse conto? Gostei muito dessa premissa? Porque tem um livro do Faulkner que chama Palmeiras Selvagens. E tem uma personagem que faz a mesma coisa. Abandona os filhos para ficar com um amante. O Faulkner, inclusive, fala uma frase que eu acho incrível. Uma frase que me fez pensar muito. A frase é a seguinte. O valor do amor é o preço que se tem que pagar por ele. Toda vez que for uma pechincha, você terá enganado a si mesmo. Achei interessante eu ver a mesma premissa, né? Que é a mulher abandonar o marido e os filhos. Com duas visões muito diferentes, né? Uma visão masculina e uma visão feminina. O Faulkner, para quem não sabe, também ganhou Nobel de literatura. Esse conto da Alice Moore, acho que é um dos melhores contos do livro. O Amor de uma Boa Mulher. Que é um péssimo título, mas os contos são muito bons. Mas eu gostei bem mais da vista de Castle Rock. Porque ele conta a história, é mais interessante. A história da imigração, principalmente escocesa, para o Canadá, através da história da família dela. Eu achei muito interessante, eu gostei muito. Então eu recomendo a leitura da Alice Moore. Eu recomendo principalmente a leitura da Vista de Castle Rock. Se você gostar, se parte para os outros aí. Mas vale a pena ler para conhecer. É isso aí, pessoal. Um abraço. Se inscrevam no canal. Eu mando nudes.